Eu sou Roberto Freitas, aluno de Física da UERJ e aluno de Iniciação Científica do professor Fernando Stavalli e eu vou falar aqui um pouco sobre um estudo por espectroscopia Ramon em superfícies de óxido de zinco. Os principais objetivos desse trabalho foram utilizar a espectroscopia Ramon a fim de investigar os modos vibracionais em um monocristal de óxido de zinco, tal como se a dependesse com a polarização da luz, e também compreender esses modos vibracionais para o óxido de zinco na sua forma de filme fino, a fim de investigar então os efeitos da dimensionalidade do filme com as propriedades vibracionais observadas. Primeiramente, para explicar o espalhamento Ramon, escolhemos utilizar uma abordagem clássica para descrever a interação da luz com a matéria. Quando a componente elétrica da luz dada por E interage com uma molécula, por exemplo, temos que a nuvem eletrônica dessa molécula será polarizada gerando assim um momento de dipolo elétrico induzido dado por P na primeira equação, onde a alfa é a polarizabilidade da molécula, ou seja, vai ser a facilidade com que a nuvem eletrônica dela tenha de se polarizar ao interagir com a luz. Como esse processo ocorre no regime de pequenas oscilações, podemos expandir esse alfa em série de Taylor e obter como consequência direta os três espalhamentos observados na segunda equação, o espalhamento elástico Rayleigh e os dois espalhamentos inelásticos Stokes e Antistokes, onde esses dois últimos compõem o espalhamento inelástico Ramon. Podemos observar na figura essa relação de frequências que podemos observar na segunda equação em comprimentos de onda. No espalhamento Rayleigh em verde temos que a luz espalhada terá o mesmo comprimento de onda da luz incidente, ou seja, a energia da luz espalhada será a mesma energia da luz incidente. Já por espalhamento azul e Antistokes temos que o comprimento de onda é menor do que o comprimento de onda da luz incidente, logo, a energia da luz espalhada será maior do que a energia da luz incidente. E, para o espalhamento Stokes, nós temos que o comprimento de onda é maior, consequentemente, a energia da luz espalhada será menor do que a energia da luz incidente. Neste trabalho estudamos o óxido de zinco. Foi utilizada uma fração de monocristal de alguns milímetros, como a gente pode observar aqui à esquerda, com um desenho dela ampliado. E esse monocristal tem uma estrutura conhecida como vurtzita, que possui uma rede cristalina hexagonal, como a gente pode observar agora à direita, por uma vista tanto superior quanto lateral. Estão indicados também nessa imagem os planos de maior simetria desse cristal. Esse é um material amplamente utilizado em áreas tecnológicas, por conta de suas propriedades eletrônicas, ópticas, pisoelétricas, entre outras. Aqui, nós vamos estudar os planos 001, tanto para o monocristal quanto para o filme fino, a fim de compará-las. Neste slide, nós podemos observar o sistema óptico de espectroscopia Ramon presente no laboratório de interfaces. Aqui está indicado as componentes ópticas desse sistema óptico, e eu vou falar um pouco sobre as mais importantes. Primeiramente, o laser de semicondutor que utilizamos é um laser monocromático na faixa de 488 nanômetros de comprimento de onda, ou seja, ele terá luz azul. Apesar de ser monocromático, ele é caracterizado por uma largura de linha que queremos evitar para ter uma melhor resolução de espectro. Por isso, o laser passa por um primeiro filtro, chamado filtro de linha, que reduz essa largura e torna o laser o mais monocromático possível. Depois de seguir o seu caminho óptico passando pelo primeiro polarizador, o feixe vai chegar até uma lente objetiva, que vai focar pontualmente o feixe de luz na amostra, onde ocorre todo o processo de espalhamento, e também essa lente vai coletar a luz espalhada. Essa é uma geometria chamada geometria retroespalhada. A luz espalhada, então, ela segue para o espectrômetro, que é aquela caixa cinza à esquerda, passando antes por mais um polarizador e por um filtro dicróico. Esse filtro vai filtrar os comprimentos de onda iguais e menores que 4, 8 ou 8 nanômetros. Ou seja, ele vai filtrar os espalhamentos elástico-lady e o espalhamento inelástico-antistokes. Então, o nosso espectro vai estar na região compreendida para o espalhamento-stokes. Aqui temos o espectro do monocristal, onde primeiramente podemos observar na caixa de legenda do espectro as configurações de polarização, onde, resumidamente, o primeiro termo mostra a direção da luz incidente, os termos entre parênteses mostram a polarização da luz incidente e a da luz espalhada, respectivamente, e o último termo mostra a direção da luz espalhada, todas essas direções tendo como referencial a amostra. Essa configuração descreve aquela geometria retroespalhada que eu falei no slide anterior. Com isso, podemos observar os efeitos de polarização da luz com relação aos modos vibracionais do material. Isso nos permite identificar, então, diversos modos vibracionais, como podemos observar aqui nessa tabela direita, e as frequências encontradas são aquelas presentes na literatura, e cada uma delas é proveniente da interação de fótons com fônons, ou seja, com a vibração da rede cristalina. Esses modos estão relacionados a uns processos de primeira ordem e de segunda ordem, onde os de segunda ordem são combinações, ou overtones, que são múltiplos, dos modos de primeira ordem. Temos também aqui de muito importante os modos LO, que nós podemos observar na tabela. Esses modos são modos longitudinais ópticos, e servem como uma força restauradora adicional para a oscilação dos átomos da rede cristalina. Agora, vamos voltar a nossa atenção para o filme fino de Zenion, acrescido pelo pessoal do grupo do Laboratório de Interfaces, onde eu fui um dos responsáveis pela investigação óptica. Esse filme possui uma espessura da ordem de 5 monocamadas atômicas, cerca de 2,5 nanômetros, e o espectro aqui obtido vai ser comparado com aquele obtido anteriormente por um monocristal de mesma orientação. Nós podemos ver aqui, em cinza, o espectro do substrato de prata, antes da deposição do filme, e depois, em vermelho, onde nós temos agora a região entre 400 cm a 800 cm a menos 1, que corresponde ao filme fino de Zenion. O mais importante de se notar é que os modos de vibrações característicos do sistema de baixa dimensionalidade, eles sofrem uma alteração nessa região que é governada pelos modos vibracionais que eu falei, longitudinais ópticos. Essa região compreendida entre 400 a 800 cm a menos 1, mais ou menos. Essa alteração está relacionada com dois efeitos. Primeiro, pelo fato de Zenion ser um filme fino e estar sob pressão mecânica com substrato logo abaixo dele. E, como segundo fato, a sua intensidade ser alterada possivelmente por um efeito descrito na literatura chamado de efeito pré-ressonante. Esse efeito está ligado ao fato do filme fino ter uma lacuna de energia menor do que a do material monocristal. Então, isso está ligado ao processo de baixa dimensionalidade do sistema. Isso faz com que a energia do laser seja próxima da lacuna de energia do filme fino, que é em torno de 2,54 eV, e isso gera um efeito de pré-ressonância que afeta principalmente esses modos longitudinais ópticos. Nesse trabalho, então, conseguimos observar uma manifestação muito importante de como a dimensionalidade do sistema afeta as propriedades vibracionais, propriedades essas que estão ligadas, como eu falei lá no início, com a nuvem eletrônica do material, ou seja, com a estrutura eletrônica do material. Então, temos aqui também um bom exemplo de como utilizar a espectroscopia Raman, tanto para o estudo de monocristais, quanto para o estudo de nanomateriais. Como sugestão de trabalhos futuros, deixa o seguinte. A utilização de laser de outros comprimentos de onda, de modo a ajustar com a energia da lacuna de energia do filme fino de ZNO, e tentar acessar efeitos de ressonância, e ver como é que os modos vibracionais se comportam. Também seria interessante modificar a espessura do filme continuamente para obter características dos modos vibracionais e como eles se transformam mediante a dimensionalidade do filme, e possivelmente crescer o filme em diferentes substratos para observar como é que os efeitos observados nesse trabalho se modificariam. Aqui estão algumas das referências. Muito obrigado, eu agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado.